Só pelo entretenimento Vamos comprar então agora Não, não dá pra comprar não Porque vai vir agora Eita, salve, salve galerinha Tudo bem com você? Tá querendo agitar o cabelinho pra gravar, né? É lógico, mano, eu tô toda feia aqui O Paulo já começa a gravar Ah, eu tô todo zoado também O importante é fazer o DIN Bora? E hoje a gente vai gravar no Fortuny Mouse Fortuny Rato Vambora, Fortuny Rato Opa, pera aí Calma, tá com som? Deixa eu ver, pera aí Amiguito? Tá, tá, tá Lá vai ela com a estratégia dela, bora Tá, tá certo, vambora Bora lá, estratégia Enquanto estiver funcionando Mas só no turbo Sim Vai, vai, vai Nossa Vai, vai ratinho Gente Oh, devolveu bem É 5 Ah, 3 3, mano Foi mal, eu confundi Eu acho que é o outro Tá, tá Caraca, ele é muito rápido Nossa, vai dar uma dor no coração, hein? Não dá nem tempo de ver, cara Ah, aqui o pior é o amendoim Não é a laranja Sim, e outra coisa O bônus dele eu não acho tão bom Porque ele não multiplica Sim, isso é verdade Eu também não gosto muito, não Agora 10 aqui Só que como a nossa banca tá mais baixa Esse vai ser o nosso máximo Vai ser 1 ponto Ok Ah, não Fica que tinha dado alguma coisa, cara Pô, a gente tá muito positivo hoje Vamos continuar, por favor Ok? Vem, mano Mas agora é torcer pra vir a coisa boa Vem Vem Vai Ai Calma, ele É a mesma coisa dos que todos Tem que completar Só que multiplica Esse é bom Esse é bom Vem Ai Esse também é bom Não é ruim, não Tá Só não pode vir amendoim Laranja também não é ruim Se der esse daqui O Ah, mano Agora vai vir Ah, veio O pior O quê? É, mano Só 3 pontos Porque não multiplica É uma bosta Nossa, mas é por causa desse amendoim do caramba Vamos embora Ah, o que que ela tá rodando aqui? Tem que voltar A estratégia Nossa Veio logo o pior bônus Ai, pega ali no Isso porque era Com a bet de 1 Imagina se fosse com a bet de 50, galera Nossa, ia dar um Nossa, que grande Ia dar um em 50 Qual que é o bônus, então, que tem que vir? Não Ele vem é o bônus Não, assim Para mais um bônus que deve ser Tipo Vale a pena E ali eu não vi Só amendoim Uma bosta O laranja também não deve valer Uma bosta Acho que o laranja Eu acho que é 7 Acho que é 7 Acho que é Nossa, vai aumentando assim? Já não faço 30 Já não Caraca O palavra que eu não gostei desse rato, não Eu já tinha jogado Eu não sei o que a gente tá fazendo Porque vocês comentaram aqui no No vídeo Nice O que não foi, mano? O que não foi, mano? O que você acha? Pegou o Simba, pô O Simba é Ele é top, pô? É Então, galera Mas esqueci Calma, mano Caramba Já conectou A gente veio, galera Porque vocês comentaram no vídeo Pra gente vir Então Tá Por isso Se não precisamos falar a gente A gente não viria, não Eu nunca forrei nesse jogo Bem Nunca forrei Nem eu Acho que Sabe quem gosta desse jogo? Quem? Harus Nossa Ele fica mandando só o print jogando Nunca gostei Também não Vamos lá Vou tomar no gol Tem muito jogo que nós não gostamos que conecta bem, né? Vamos ver Se a galera gosta muito é porque deve ter alguma coisa Tem que voltar mais, mano Tem que voltar mais Senão não tá Senão não vai Vai dar não A gente começou com 70 70 Já estamos com 40 Você vai ver que não vai E nós vai ter que trocar de jogo Tem que fazer Caramba, velho Tá bem ruim Tá, tá bem ruim Olha Nossa É, eu acho melhor Não, vamos ir até 30 Não, peraí, peraí Não, por que você tá baixando? Não vai, até 30 Não vi nada Então vai Então vai, bicho do mar Nossa, mano, não dá Claro Claro Você vai querer insistir Você tá vendo que não tá conectando Você quer insistir? Tá Então, não tá conectando Tem que ir embora Não tem o que fazer O povo fala que quer que a gente grave mais em um jogo só Mas não tem o que fazer Se não tá conectando é tchau Aqui a gente tem o que fazer Aqui a gente é de verdade Chegou bastante sem você nele Eu nem sabia, galera Olha isso que interessante Ó Lembrou? Hã? Ó lá Tanto que eu já ganhei nele Lembrou? Lascou Mas faz tempo Mas faz tempo Isso daí eu acho que já faz mais de uma semana Acho que faz mais de uma semana que eu mandei o print Nossa, vem esse negócio Vem esse negócio Tá, continua bonito Vai do baú Nossa, vem o baú Vai jubileu Você não Ai, é quatro, tá? É quatro de escata Só pra você não me assustar Ô caramba, lá não tá fazendo a nossa estratégia Verdade Quando ele tá quente Mano, não tem como Ele conecta muito Sério Você até assusta Nossa Conectou muita coisa Sim, mas não tá multiplicado Nossa Tem vez que enche que eu wield aqui em cima Tá doendo Ele é rápido Tá doendo Nossa, e vem esse machado Tem que ver o machado aqui Vem o machado Nossa Nossa Nossa, ia ser muito, tá? Boa Continua Ah, tinha que ter continuado Tinha que ter vindo 10 Continua Tá continuando Tá, é agora Agora que ele tem que Que regaçar Bora Regaça a bunda do balão Vamos Tá Abriu bastante espaço pra continuar Nossa Mano, tinha um wield na segunda Nossa, olha quanto wield Cinco conto Boa Devolveu pra caramba E sem o duplicador, tá? Pensa Exatamente Nossa, olha o 10 Boa Continua Continua Continua, continua Continua Tá difícil Aquele Aquela moeda ali Tá muito grande Muito grande Olha isso Olha isso Como que conectou Meu Deus 22 conto Mano, cara Meu Deus Vai, continua Meu Deus 9x Continua Vai voltar tudo Nossa Fala aí Por que que eu não confio Eu não confio Tá vendo P, você não confia Você não confia em mim, cara Não, fiquei sem reação Porque Toda vez que eu critico Olha a pessoa Você critica Toda vez Eu tenho que te criticar mais Porque Pode ver Toda vez que eu falo alguma coisa Ela vai lá e brilha Mas será que não continua Ah, continua, né Quando conecta assim O que? Quando conecta alguma coisa assim Ah sim, eu só diminuí a bete, né Sim Já vimos que ele tá Muito melhor do que o O rato Nossa, vem um Q Ai, um Q passou Tá Um J Não, não tinha que te educar, mano Caraca, velho Caraca, o que? Meu bem Ah, vai começar Ah, amigo Olha lá O que é amigo Ah, como é ruim, tá errado Gente, o que? Oi? Eu me divirto gravando, pessoal É, vocês se divertem, né Filha da mamãe Ela adora te divertar errado Eu também Nossa Nossa, meu Não me engano, mano Só continua Bonito Bonito Lindo 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 Boa Que, 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 que Que isso? Ah Mas é até ok Mas tá bom 10 pila Vai, continua Estamos voltando já Já achamos o jogo Agora é só 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 dale Só dale, dale, dale J Nossa, conectou Vamos se conectar de novo Que, ah, virou Virou, virou todo o Wild Vai pegar o Q também Vai pegar o Q também Nossa 6, tá Continua, tem que ser figura Tem que ser figura KKK Toma Nossa, olha Olha isso Vem na primeira Vem na primeira Vem na primeira Ai, se tivesse a moeda Mano Com o multiplicador Que tava Quando tem figura Com o multiplicador Meu amigo Eu quero pegar o bônus Vem nesse negócio Esse trombone No trombone Que trombone Isso daí é O que é Eu esqueci o nome É chifre de boi Nossa, então você perdeu O seu ali Pode ser Abre Boa Continua Nossa, vem esse copão O copão na mão Cheio de beirita Olha lá, olha lá Vai, continua Calma Ai, porque tinha Mãe de um Wild Nossa, tava um scatter Mano A gente nem viu Eu nem vi mesmo Nossa Você pega um monte Esse monte com figura Nossa, meu Deus Multiplicado Pensa Chegou a hora da verdade Chegou a hora, galerinha E se comprar um bônus Pelo entretenimento Você encararia? Tem como? Tem Só pelo entretenimento Vamos comprar então agora Não, não dá pra comprar não Porque vai vir agora Caraca, velho Caraca, velho É só pedir É só pedir É só falar Vamos comprar um bônus Que ele pegou e falou Não, não precisa não, meu amigo Não precisa Já quando ele for Mesma coisa Olha, ele vai multiplicando Ele virou 4x agora Agora eu acho Detentei 46 pontos Meu Deus Vai, continua, continua Nossa Não vou passar Aqui já era Aqui já era Já estamos bem pra caramba 51 pila já Vai, continua Toma conexão Vezes 8 Vem 10 Voltou pra 2 Tem muita rodada ainda, velho Muita rodada Boa, veio o copo Nossa, vezes 8 6 pontos Continua Tem que continuar Porque daí Nossa Continua, cara Tá 5 rodadas 5 J Conectou Tá, vezes 8 Agora Continua, continua Calma, mano Mudou um K Um Kzinho, cara Era forra Vai, vai Acho que não vai vir mais nada, hein Ah, tem chance Calma Calma que tem chance Toma Vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Acabou? Acabou Acabou Mas tá mais Que demais, mano 62 pila Começamos com 70 70 70 Quanto de? É... 99 100 100 100 100 40 Ah, tá bom Vamos até Redondinho 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 até 110 Ou 115 Ah, até 110, né Perfeito O segmento do pessoal Até 110, então, redondinho, galera Tá, vem o baú Hum Outra, Jotinha 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 Abaixa, abaixa Na Jotinha Hey, hey, hey Nossa, olha o quê? Que isso? Continua JJ, 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 JBL Vai Caraca, mano Dá nem pra acreditar A gente... Mano, vocês não tem noção Semana passada A gente tava desanimado De gravar Porque a gente só perdia E essa semana Tá sendo incrível Ah, não, não Uh, quase Quase que ela clica Quase, mano Foi quase, galera Quase que eu perco O redondinho do paulão Boa Eu não vou perder, não, né Não Tamo junto Esse foi o vídeo de hoje Curte, comenta muito esse vídeo Se inscrevam no nosso canal Rumo a 3 mil inscritos, galera Vamos nessa Vamos nessa Hoje A semana tá demais Bora É... Bom começo de semana pra vocês Até segunda vez Dessa vez e até segunda Falou, galera Tamo junto Beijão Falou Tchau